Yavé, tiro as sandálias, entra só bateria, 1, 2, 3, 4 Introdução guitarra, 1, 2, 3, 4 Sai bateria, primeira parte Entra a bateria, 1, 2, 3, 4 Santo é teu nome, marca suave Tambores Mais uma vez, crescente Segura E ouvir a sarsa, 1, 2, 3, 4 Continuando o groove Santo é teu nome, Tambores 1, 2, 3, 4 Mais uma vez, crescente Volta o groove, ouço sua voz Interlúdio Instrumental Um, dois, três, quatro Mais uma vez Santo é teu nome Continua o groove, ouço sua voz Um, dois, três, quatro Mais uma vez Interlúdio Interlúdio Instrumental Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eeroperno Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eeroperno Obrigado.